Eu posso começar, há uma coisa que me marcou muito que é o Steve Jobs foi uma pessoa que me marcou muito, é incrível, possivelmente marcou muito mais pessoas, mas ele naquela, naquela, naquele discurso que ele teve em Harvard, já estava doente, ele falou uma coisa que foi os connecting the dots. E eu anubista a um livro que é o Antifrágil, do Taleb, e que fala muito, ele não fala na resiliência, mas fala na antifragilidade, e fala muitas coisas, porque às vezes as coisas também acontecem um bocadinho, ou calhas, não é? E eu acho que a tecnologia apareceu na minha vida, ou calhas, eu estudei no técnico, sou um dropout, mas estudei no técnico em engenharia industrial, na altura mandei o meu currículo para a Sinfo, eu queria arranjar emprego, tinha aquela mentalidade de arranjar emprego, e mandei o meu CV, que era de gestão, portanto não sabia nada de tecnologia, não sabia que era uma linha de código, não sabia que era uma linguagem de programação, não sabia nada, e houve alguém que me chamou, mas pronto, eu sempre tive esta boa, quer dizer, eu acho que foi oratória, e então isso ajudou muito a ser sempre um bom vendedor, os sítios onde eu passei, fui sempre um bom vendedor. E então fui parar o meu primeiro emprego a uma consultora informática como manager, eu nunca fui consultor, passei logo para manager, basicamente o que eu fazia era colocar pessoas em cliente final, portanto era outsourcing especializado. Naquela altura o mercado, ainda era um mercado muito embrionário aqui em Portugal, todas as empresas que eu passei cresceram, depois eu basicamente comecei, eu cheguei à empresa já agora, deram-me um portátil, um telemóvel, e disseram-me faz a tua equipa. Foi isto, eu não sabia mais nada, basicamente aquilo ao princípio era call center. Eu tive a sorte que tinha trabalhado dois anos e meio na linha de fidelização de clientes da NOS, para ganhar uns trocos, onde tinha-me especializado também nessa área da comunicação, da retenção acima de tudo, estratégias de comunicação, estratégias de fidelização, cross-selling, etc. E então aquilo foi basicamente, mais uma vez, connecting the dots e uma coisa ajudou-me à outra. Eu na altura entrei, aquilo funcionava muito como, eu vou dizer a palavra, como um talho, e basicamente entrava um 10, bate, 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 vamos ver o que é que aguenta. Pronto, eu aguentei, obviamente, no final do ano, apesar dos meus resultados no primeiro ano não terem sido outstanding, mas depois mais tarde, com a minha experiência, também era quase impossível uma pessoa num ano, sem saber nada, conseguir construir algo realmente coeso. Tinha que haver ali uma aposta nas pessoas a longo prazo, não havia. Acabei por sair, fui para o outro lado, ganhar mais, carro, etc. E aí continuei a crescer, mais conhecimento do mercado, mais conhecimento da tecnologia, e acima de tudo porque eu sempre fui um bom vendedor. Portanto, passei para o outro grupo, que era um grupo mais ou menos que era outro detalhe, como eu lhe chamo, e vão perceber porque é que eu estou a dizer detalhe, não é desprimor, o mercado precisava daquelas empresas, eu simplesmente cheguei a um certo ponto que o dinheiro a mim já não me chegava. Eu ganhava muito dinheiro naquela altura, como um trabalhador, com 27, 28 anos, e aquilo começou-me a fazer confissão, até porque as práticas também eram práticas que eu não me identificava, eu nunca fui, aquilo que tivemos a conversar há bocadinho, as pessoas basicamente não diziam o que sentiam porque queriam subir, não é? Ou seja, o mérito era uma coisa muito, eu nem digo subjetiva, era quase inexistente, ali só contava uma coisa, que era vender, no matter what, portanto, os meios, que para mim não justificam os fins, mas eram o Texas, o Vale Tudo, e aquilo começou-me a bater na cabeça, até porque as práticas de gestão para mim eram idiotas e não faziam qualquer tipo de sentido. Pronto. As empresas cresceram, com certeza, dentro daquilo que é a definição do sucesso deles, eles são pessoas muito bem-sucedidas, eu é que não me identificava com aquilo, e acima de tudo eu cheguei a um ponto em que sentia que tudo o que eu fazia diariamente já não dependia também de mim. Dependia muito das pessoas, porque as pessoas arranjavam desculpas, malta que assinava contratos depois não aparecia no primeiro dia, porque o manager deles já aumentava, malta que há entrevistas para ser aumentado pelas outras empresas, eu comecei a identificar ali um sério, um sério número de padrões, até porque eu também depois especializei-me em... e fui fazer alguns cursos de body language e de linguagem neurolinguística, também para perceber, no meu crescimento pessoal, vá lá, mas eu acho que naquela altura o que me marcou mais foi, eu lembro perfeitamente do meu primeiro ano, em que eu tinha que basicamente fazer reuniões, os clientes pediam, imagina, eu quero um tipo para me administrar aqui os sistemas, eu tinha que entrevistar pessoas para depois mandar para o cliente, para o cliente aprovar, era um processo complicado aquilo, era complicado e portanto até me deu uma bagagem muito forte, eu estou muito agradecido por ter lá passado, atenção, isto é tudo o que eu, passado quase 15 anos, fiz a ligação de todos os pontos por onde eu passei e são as conclusões que eu tiro, não é? Mas chegou um certo ponto em que eu já não aprendi, aprendia nas entrevistas, porque eu basicamente nas entrevistas as pessoas querem saber três coisas, quanto é que tu ganhas, quanto é que demoras a sair e se queres sair, eles não querem saber mais nada, o resto é tudo conversa de bullshit, ok? Pá, tá, 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 e depois venda da empresa, depois as empresas são todas iguais, depois basicamente a cultura, uma muda a cultura, as outras vão atrás, pá, e aquilo começou-me a fazer imensa confusão, e eu tinha um carrão, e eu ganhava bem, já fazia, já tinha os meus clientes fidelizados, já estava numa estrutura em que eu, era o número 5 ou o número 6, porque pronto, depois também não subi, porque também não, basicamente não fazia muita coisa que me pediam, que eu achava pouco ética, e portanto eu nunca cedi nesse ponto, mas eu aprendi muito com as pessoas que eu entrevistei, porque eu entrevistei pessoas de todos os quadrantes possíveis que há num sistema de informação, e o que eu fiz foi em cada entrevista eu realmente queria aprender com elas, e fazia-lhes perguntas sobre os projetos, como os projetos eram geridos, sobre tecnologia, e isso eu não sabia, mas muito mais tarde veio a ser muito importante para mim, ok? Eu decido sair, porque eu basicamente fui, a minha última experiência a trabalhar para o outro, eu fui para uma empresa, que não cresci há 2 anos, que tinha 30 pessoas, e eu entro lá, e eu sou um executante, um tipo de operação, portanto, eu não mando fazer, eu vou fazer, e depois os outros vêm atrás de mim, foi assim que me ensinaram no colégio militar, e é assim que eu continuo a fazer na minha vida, e então entrei nessa empresa, passado 6 meses a empresa tinha crescido 60%, e aquilo começou a me bater na cabeça, porque eu continuava com alguns conflitos, com a minha, eu era basicamente o número 1 operacional, do dia a dia, com a minha administração, eu não percebia porque é que estavam a pedir aquilo, eu acho, não quero usar a palavra, mas a palavra é ganância, e eu me tive à frente da empresa, e pronto, e aquilo acabou comigo a sair, com a minha indenização, pronto, eu basicamente, peguei nessa indenização, peguei no fundo de desemprego que me deram, fui ao Estado, fiz o protocolo de empreendedorismo do Estado, para me darem o dinheiro todo do fundo de desemprego, e fui criar a minha empresa de serviços, e essa empresa de serviços, posso comentar a fazer a mesma coisa para mim, e para alguém que eu convidei para entrar neste projeto comigo, que tinha o capital, o Pedro, que eu estou muito agradecido, e nós decidimos fazer a empresa, pronto, nessa altura, eu num bocadinho na brincadeira, surgiu outro convite, para nós começarmos a fazer, para eu liderar a execução desse projeto, que foi a Real Fever, e que hoje em dia é a Liga Nós Virtual, e é um marketplace internacional de ligas de fantasia, tem 80 mil pessoas a jogar cá em Portugal, e eu comecei basicamente a executar esse projeto, com mais 4, com mais 3, não, aquilo começou com mais 2 pessoas, depois acabou, nós éramos, sim, éramos 3 fundadores, depois passou assim, mais 2 co-founders, pronto, e nós começámos a fazer, e tivemos 2 anos, todos os fins de semana, à noite, a trabalhar no protótipo, e nos últimos 6 meses, 7 já vendia, bola, Sport TV, e por acaso posso falar da Sport TV, para dar aqui um pequeno caso, porque nós tivemos praticamente o acordo fechado com eles, mas já vou lá, e eu comecei a fazer aqui um bocadinho pecar relice, pronto, passado 2 anos, eu tive um problema, eu tive um problema causado por mim, e um bocadinho pela minha imaturidade, não há problema a dizer, eu sou uma pessoa muito frontal, portanto, eu acho que as pessoas têm que aprender, com aquilo que fazem de errado, porque senão não se tornam melhores, e portanto, eu não tenho problema nenhum em dizer isto, eu basicamente meti-me num, meti-me num poço, foi inconscientemente, porque tinha dois projetos, que me tinham comprometido, e ia falhar com alguém, e eu sou um tipo de palavra, e aquilo fez-me imensa confusão, e então, porque a Real Fever encontrou um milhão de euros de investimento, e, eu sei que isto é espetacular, quer dizer, não é pelo um milhão de euros de investimento, é porque cá em Portugal tem que se perder, e eu naquela altura era também um bocadinho, um bocadinho dessa onda, tem que se perder, o sucesso não vem das rondas de investimento, não vem, e isso foi uma das grandes lições que eu retirei, e que me sinto agora com 40 anos, realmente capaz de fazer acontecer, porque uma coisa é que tu construís um grande produto, outra coisa é que tu construís uma grande empresa, porque uma empresa tem que dar dinheiro, não é? E ao longo do tempo tornou-se difícil a monetização de Real Fever, hoje em dia sim, apesar de eu estar afastado da empresa, e já ter saído, lá se vai conseguindo fazendo algumas coisas, mas é um negócio difícil, porque é uma commodity, muito ligada ao mundo das apostas, e portanto, há ali um ciclo quase de utilizadores, onde se mete quase num ecossistema digital único, que eu posso chamar assim, para eles andarem ali, onde as Fantasy Leagues, que basicamente, 1.3% dos jogadores de Fantasy League ganham dinheiro, é como quase o mundo das apostas, ok? Aquilo é um mundo matemático e estatístico, tens de ter um Excel à frente, senão não tens hipótese nenhuma. E naquela altura, pronto, eu tive que abdicar de ele, e tive que falar com o Pedro, e cometer uma conversa de homens, muito difícil, felizmente que a empresa, depois passado 2 meses e meio, foi vendida. O que também, a empresa tinha 30 pessoas, já tinha um turnover de 700 mil euros, portanto, eu não estou nada arrependido, nada, até porque eu tinha percebido que aquilo não era, aquilo tinha sido um salto para a frente, um bocadinho, epá, vamos lá, não é? Epá, qual é que é o próximo caminho? É isto. Já provei que ali fiz crescer aquilo 60%, vamos lá ver como é que corre. Epá, e na verdade, aquilo foi a prova que eu era capaz de executar, como na verdade, isto não é arrogância, é factual, todas as empresas onde eu estive cresceram, e fizeram, epá, e aconteceu. Aquilo aconteceu, ok? A bem ou a mal, aconteceu. Sim, eu acabei de sair da Real Fever, por razões extra-negócio, e a verdade é que foi também uma, foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu saí da Real Fever também, o meu filho tinha acabado de crescer, basicamente passei um ano parado, onde o meu cérebro disparou, basicamente, e onde eu tinha muito claro na minha cabeça que eu ia fazer qualquer coisa. Eu não sabia o que é que ia fazer, ok? Ia fazer qualquer coisa. O que é que acontece? O Pedro, o Pedro nasceu, o ganho maior foi dele, claramente, porque eu passei a ser pai a full time, eu também reaprendi um bocadinho a viver, sou um bocadinho arcoólico, o meu cérebro está sempre a disparar coisas, sou muito energético, tenho muita energia, as pessoas às vezes perguntam, mas como é que tu és assim? Isto é quase insuportável às vezes. Não, eu também me calco o que espera, não é? Também, eu não posso alterar a minha personalidade agora, quer dizer, isto é impossível, não é? Mas essa energia ajuda-me de facto a executar, porque eu faço muita coisa numa hora, ok? e tornei muito organizado também, porque senão não conseguia fazer nada. Pronto, o que é que acontece? O Pedro nasce, eu fico ali um tempo, pá, ler, que é uma coisa que eu gosto muito de ler, sobre tecnologia e sobre coisas novas, comecei a ler sobre open government, sobre dados abertos, há um paper que se chama The State of Open Data, que me abriu o cérebro, e que o que eu quero construir para o mercado imobiliário que aí em Portugal vem muito dali, são com 700 páginas. Eu ia para a Nova, em Carcavelos, porque assim que queria passear à praia e às vezes até levava o equipamento, porque depois ia lá para correr e portanto passei lá muito como um estudante, praticamente com 39 anos de dia eu ia para lá, começou-se a universitar e estudar, basicamente estudar, o meu portátil, sentava-me, puto-se ao meu lado, quem és o tipo? Não é? Mas pronto, fez-me muito bem e nessa altura vendia a minha casa de solteiro, surgiu a hipótese de vender, eu vendi muito bem e pronto, e fiz o processo. Quando eu faço o processo, eu percebi, o que é que é isto que está aqui? Ok. Portanto, todo o processo, após a angariação da casa, até à escritura, e todas as pessoas que gostarão de ouvir isto, sabem que é pouco transparente, a vossa informação anda por todo o lado e em todos os computadores e está muito pouco segura, a troca de informação é inacreditavelmente, pá, fica no computador de uma pessoa, portanto, eu mando a minha, o agente manda-me um e-mail, não é? Tiago, é preciso a certidão de teor desta casa, eu mando para ele a certidão de teor, o certificado de energética, a licença de utilização, ele descarrega para o computador dele, mete aquilo na cláudia pessoal dele, se calhar, ou numa pasta, a seguir manda aquilo para a gestora processual de uma agência, é pá, isto daqui, a minha informação, aqui, por canais nada seguros, ainda por cima, com esta, é que aquilo não fazia sentido nenhum, depois deslocações, depois papel, por todo o lado, e eu assim, mas o que é que se passa nisto, é buscar a informação aqui, buscar a informação ali, e depois eu pedia isto, depois pedia aquilo, depois era para o WhatsApp, a comunicação, a seguir telefonava-me, é pá, eu não tenho muita dificuldade, pá, eu, pronto, aquilo eu vendi a casa, eu fiquei muito satisfeito com a Margarida, estou-lhe farto de dizer isto, até porque depois nós também continuámos a falar, porque, eu nessa altura, eu quando estava na escritura, eu lembro perfeitamente, eu quando estava na escritura, eu disse assim, eu vou resolver isto, eu, e eles olhavam para mim, como nem estavam percebendo o que é que eu estava a dizer, pá, este processo para mim, isto não fez sentido nenhum, fico muito contente com o serviço, porque vendeste a minha casa a um preço que eu fico muito, 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 muito feliz, e acima, nitidamente acima, mas também era ao custo de lhe dar a oportunidade, porque havia ali um caso, uma pessoa que queria mesmo ali uma casa para a filha, acho que era de Viseu, se não estou em erro, porque ela basicamente, estudava no Hospital de Santa Maria, era médica, e portanto, eu morava ali no Lumiar, Alta de Lisboa, que era a linha amarela, era muito, era muito, muito fácil. E eu, a partir dessa altura, vendia a minha casa, meti o dinheiro ao bolso, estou a utilizar a parte desse dinheiro no investimento deste ano, porque neste ano, eu ao contrário das outras pessoas, decidi investir, portanto, na empresa, e investi como? Em mim, basicamente, eu tenho que pagar a minha família, portanto, tenho um burnout mensal calculado, e que está perfeitamente controlado, decidi meter 30% desse valor, ali, e, e não estou nada arrependido, acho que há no Lockheed, neste momento, nós demorámos oito meses a construir o protótipo, a fazer user research, a falar com toda a gente, entre nós, a definir a visão da empresa, e, tipicamente, a visão, não tem nada a ver com o que nós estamos a fazer agora, nós lançámos a funcionalidade dos e-contracts, dos contratos digitais, não são digitalizados, são contratos digitais, digitais, diferentes, diferentes digitalizados, digitalizados é aquilo que eles fazem, que é, manda-me o contrato, eu digitalizo, não, eu imprimo, assino, digitalizo, envio para ti, malta, estamos em 2020, não é? Estamos em 2020, quer dizer, isto não faz sentido nenhum, não é? Ah, mas você tem que vir aqui, assinar este contrato, mas porquê que eu tenho que ir aí? Não tenho nada que ir aí, não é? Ah, mas não há solução, ah, mas a única solução é a chave móvel digital, digital, não, não é, não é, e agora é que começamos a falar, porque nesta conversa toda, e lá está mais uma vez o Connecting the Dot, nesta conversa toda, do nosso roadmap, não é? Que nós definimos para o nosso produto, nós tivemos muito tempo a lutar por uma coisa, que é simplificar aquilo que é a nossa visão, uma coisa é que eu tornei-se a visão, que é muito fácil, todos os empreendedores querem revolucionar o mundo, não é? Mas depois, na execução, tu não tens o dinheiro, não tens o milhão de euros, não é? Normalmente, ao menos cá em Portugal, como somos todos, todos, entre aspas, maioritariamente, somos um país muito pobre, não é? Não há esse capital, ou pelo menos o investidor, pelo menos português, quer meter aqui para ganhar ali logo, não há, não há aquele risco, não há aquela, aquele olhar a 10 anos, de realmente fazer um produto, que vai, que vai valer, e que vai, não, querem logo tudo, no imediato, e não é possível, e então nós fizemos este caminho, e cada vez a cristalizar, 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 tivemos a ajuda de muita gente, é verdade, tivemos a ajuda de muita gente, porque normalmente os empreendedores estão dentro de uma bolha, e essa bolha não é boa para os empreendedores, ok, não é boa, eles precisam de ouvir, uma coisa que eu aprendi, eu sou uma pessoa que ouvia muito pouco, ok, e se calhar hoje há pessoas que dizem que ouvia muito pouco, mas pronto, é normal, tem a ver com a minha personalidade, mas eu tornei-me uma pessoa que se esforça, e o verbo é esforçar, porque não é uma coisa natural em mim, esforço-me por ouvir, porque é do outro lado, que está o feedback, que vai melhorar o meu produto, ok, o Alan Mas está a falar de dizer, que ultimamente, que os CEOs deviam deixar de olhar para as spreadsheets, e começassem a olhar para o Customer Development, e eu não tenho dúvida nenhuma, para um mundo digital, não há inovação feita logo no imediato, porque tu precisas de ver as pessoas a utilizar, ok, nesse ponto, nós decidimos o nosso MVP, o Minim and M-Value Product, basicamente o produto mínimo, o teu produto mínimo, que te resolve, já um grande problema, e nós chegámos aos contratos digitais no ramo imobiliário, há soluções, já havia soluções, já para as fintech, para o mercado imobiliário não havia, que é um mercado muito particular, não é, e já agora, Portugal tem um longo caminho a decorrer, porquê? Porque fala-se muito em transição digital, mas depois, se a legislação não permite a transição digital, a transição digital não passa duas palavras juntas. Neste mercado, que é um mercado não exclusivo, já agora eu também, pronto, eu basicamente passei este último ano e meio a estudar o mercado imobiliário nacional e internacional, e portanto sou uma pessoa conhecedora desse tema. Mais uma vez nós estamos atrasados, ok? Nos mercados imobiliários, mais maduros, vamos falar de Alemanha e UK, a assinatura digital é uma coisa completamente massificada, o problema cá em Portugal, por exemplo, é a percepção que as pessoas têm do valor legal daquela assinatura. E aí eu não posso fazer nada, porque também nós nos apercebemos que o nosso problema não era tecnológico. A nossa grande barreira ao início não é tecnológica. Podes meter aqui muito dinheiro, que não é o dinheiro que vai resolver isto. Isto precisa de tempo, a inovação precisa de tempo, e o investidor tem que... Claro que o investidor quer, e nós, entre passar do 0 para 4%, que é aquilo que nós queremos daqui a um ano, este mercado tem 30 mil agentes, 6 mil e 200 mediadores, portanto, nós estamos à procura de qualquer coisa como 1.200 agentes a utilizar a plataforma. Neste momento temos 169 e 4 agências. E, portanto, eu estou a vender há um mês e meio. Basicamente eu descobri que havia uma necessidade, descobri não, já tinha a certeza, mas que havia uma necessidade para mim sobre este tipo de serviços. E, voltando à percepção, as pessoas têm medo. E há muita gente que me diz, ah, mas eu tiver aqui um cliente, eles não querem perder a venda, não é? Portanto, eles já venderam, e depois metem um contrato à frente da pessoa e a pessoa não quer assinar. Não tem percepção. E eles não querem vender a venda, portanto, eles não vão fazer isto. Isto é uma pescadinha de rabo na boca também para os agentes. E nós temos que os perceber e encontrar aqui armas para também os ajudar a vender a digitalização. Eu também não posso ser aqui fatalista, porque eu sou um tipo muito otimista. Ok? Eu sou um tipo muito otimista. Eu estou a quebrar barreiras. E nesse aspecto, sim, eu acho que só um maluco é que se... Um maluco, e pessoalmente, porque é muito difícil criar empresas que há em Portugal, é que se notaria nisto. Ok? Mas, Portugal é um ótimo caso de estudo. E Portugal, acima de tudo, também é um ótimo caso de estudo para mercados não maduros. E porquê? Porque nós somos um país pequeno. E, portanto, eu não podia querer um melhor país para fazer isto. Quer dizer, queria, porque eu digo muitas vezes, amigos meus, que se nascesse nos Estados Unidos, a minha vida tinha sido muito diferente, porque o mercado é 50 vezes pior, mas estava uma ideazinha de porcaria para eu já estar 50 vezes melhor do que estou hoje em dia. Como é que eu vejo? Olha, vejo que tenho que fazer a minha parte, porque esta é a minha regra que eu tenho na minha vida. Tiago, faz a tua parte, não matter what, o que os outros possam fazer. É isto. e é o que eu tenho feito. Agora, sim, primeiro nós temos que ver o que é que é Lisboa, depois temos que ver o que é que é Porto, depois temos que ver o que é o resto do país. É Lisboa, sem a literacia, é que eu imagino o que é que é no resto do país. E aí, sim, eu, antes era um bocadinho crítico neste ponto, eu acho que esta transição digital que o governo faz, e depois também ter lido mais a fundo sobre o que os outros países estão a fazer, sim, tem que passar em primeiro lugar por uma formação massiva na ótica do utilizador, de como é que se mexe, da perceção relativamente à tecnologia. Mas passa essencialmente por uma coisa que me parece muito difícil acontecer nos próximos anos, mas eu também não estou a olhar para Portugal como o meu mercado. Eu vou experimentar aqui o Unlocket e depois nós vamos fazer um... Vamos fazer algo que é, de facto, disruptivo e que vai trazer a transparência... Não vai afetar de nenhuma forma agentes e agências, vai trazer a transparência relativamente à informação que hoje em dia já está disponível, mas que ninguém sabe trabalhá-la ou ir pescá-la. Basicamente é isto. Estou a falar de dados abertos e governamentais, obviamente, isto tens aqui a parte pública, como tens a parte transacional, como tens outra parte que tem a ideia com a inteligência artificial e sentimento de análise que deixas por aqui este jargão, ok? Para não contar muito mais. Pronto. E isso sim aí vai ser disruptivo. Este é o primeiro caminho, é um caminho mais das pedras, que é mais difícil, porque se me perguntares a mim, na tua visão toda, porquê é que tu decidiste começar por aqui? E eu decidi porque este é o ponto mais difícil do processo. E, portanto, eu se começar por aqui, vou andar a bater com a cabeça na parede durante algum tempo, mas quando eu conseguir passar a barreira, todos os outros, eu sei que vão demorar pelo menos mais um ano a passar aquela barreira. Portanto, eu vou ter sempre uma vantagem competitiva relativamente aos outros muito grande. Não é? E, portanto, eu acho que esse é que está a ser o problema hoje em dia, é que nós começámos por algo que está diretamente relacionado com a percepção das pessoas. Quem compra casa hoje em dia, cá em Portugal, é malta entre os 30 e os 50 anos. Não são os millennials. Se fossem os millennials, é bem, é ano logo e já tinha disparado. Não é? Mas não é. Eu vou ter que esperar algum tempo e fazer este trabalho de evangelização, que é assim que eu chamo. Nós vamos ter que fazer este trabalho de evangelização com conteúdo digital e com vendas e formações, porque eu estou-me agora a tornar um palestrante, como se costuma dizer, e tenho muito gosto em fazê-lo. Mas há aqui um caminho muito árduo. Portanto, eu também estou a participar na transição digital, ajudando o governo a fazer essa formação, dando meia às pessoas, e construindo uma aplicação muito simples de usar e que tem um valor para eles, que lhes vai aumentar a produtividade em cerca de 85%, aos agentes e às agências. Que vai diminuir a perda de documentos em 66%. Que vai diminuir os erros, os typos, em 90%. Porque nós também havemos aqui de caminhar um bocadinho para contract automation, automação. Esta primeira parte da Unlock It é só automação. Nós estamos a automatizar todo este processo, identificar os pain points. Pois já há aqui muitas pessoas aqui envolvidas, não é? Intermediários de crédito, promotores, agentes, mediadores, bancos, instituições públicas, compradores, vendedores, arrendatários, senhorios. Já viste a quantidade de pessoas que estão aqui a testar? Nós estamos aqui no meio. Mas é que nunca ninguém teve a coragem de fazer isto. Porque sempre houve aquela, e cá em Portugal há muito isso, que isto sempre foi assim. E quando me dizem isto, há uma energia que vem do cérebro e que deixa ao meu estômago e que me diz, eu vou resolver isto. E é mesmo com esta linguagem corporal que estou a falar agora. É porque eu não entendo. Ok? Eu não entendo porque é que nós continuamos com esta cultura de acharmos que nada vai mudar. E depois vem o Covid e tudo vai mudar logo. E parece que agora aparecemos aqui uns visionários. Pai, não. Eu não sou visionário nenhum. Simplesmente fiz o caminho que começou um bocadinho ao acaso, como eu te disse, não é? E tal e qual como disse, as coisas foram-se fazendo. Ok? E eu sei que isto já está muito, muito, muito... Há muita gente a dizer isto, mas a magia acontece quando tu estás fora da tua área de conforto. É isto que acontece. Eu estou sempre fora da minha área de conforto. É porque estou sempre a aprender. A comunidade europeia está... Eu não sei para onde é que vai caminhar. Eu acho que está... Eu acho. Estou a dar a minha opinião que está a caminhar para um lado quase federativo. Mesmo que não seja oficial, a forma como isto vai funcionar de forma oficiosa é federativo. E então, a comunidade europeia e toda a parte de inovação e tecnológica, toda a malta que trabalha lá, começou a olhar para uma coisa que é as transações entre países. Não é? Isso já se fala. Principalmente das grandes tecnológicas. Não é? E dos valores que elas não pagam em impostos, etc. E então começaram a olhar para... Brancamento de capitais. Como é que haviam de fazer com que toda a gente, qualquer cidadão, possa fazer qualquer tipo de transferência, seja de documento, seja de financeiro, entre países, de uma forma massificada e segura? E não existia. Porque para fazeres uma transferência para o banco, tens de cometer o IBAN, depois chegas lá, para o espectador, já estás farto daquilo, é para que começas a ficar logo. Se as vezes já fico nervoso, imagina os outros, não é? E então, começou a olhar aqui para uma coisa que se chama identidade soberana. Ok. E acima de tudo, criou... Este trabalho começou a ser feito em 2012, mas em 2016 realmente ficou oficial e foi criada a primeira legislação europeia relativamente às identidades eletrónicas e às assinaturas eletrónicas, que é a AIDAS. Foi criada também um protocolo que é o IML, Anti-Money Laundering, por causa dos branqueamentos de capitais e que hoje em dia já vai no protocolo número 5. Ok. E todas as aplicações, Revalute, etc., já fazem isto, já te identificam por câmera, pelo teu CC, aquilo é... A videoconferência, já há soluções, inclusivamente, que nós estamos a tentar trazer para o mercado, de te identificarem, soluções certificadas, Trust Providers, pela comunidade europeia, de identificar... Trust Providers, pela comunidade europeia, de tu fazeres a identificação através de videoconferência. Que é uma coisa... Quando eu... As pessoas... Hoje em dia, a Unlocked já valida biometricamente as pessoas, as pessoas acham que eu sou um revolucionário. Não. Não. Quer dizer, nós montámos foi uma experiência, mais uma vez, porque a tecnologia não é só tecnologia, não é só desenvolver Deep Tech. Não é? Muitas das vezes, tem tanto valor a Deep Tech quanto tem tanto valor alguém que consegue fazer uma experiência que as pessoas comecem a utilizar. Toda a parte de Brand Consumer que está aqui, é uma parte invisível da tecnologia. Não é? E, portanto, foi isso que nós fizemos. E esta legislação, basicamente, trouxe aqui uma assinatura, que é a assinatura avançada. Porque cá em Portugal, só há dois tipos de assinatura qualificada, que é a chave móvel digital, que, basicamente, fazes um pedido, esperas uma semana, mandam-te as credenciais, vais comprar um smart card e é assim que podes começar a utilizar. 80% dos juros portugueses desistem logo aqui. Ok? Portanto, há aqui uma barreira à entrada relativamente a uma assinatura qualificada individual. Ou então, vais numa companhia com uma Multisert ou com uma... ID Sine. Ah, pá, Sine ID. Não sei, agora não estou bem recordado o nome. Que têm uma coisa que são a HSM's e que tem... e que a TALS também faz isto, por exemplo, que é uma empresa francesa, e que na prática criam ou clouds locais para validações das identidades e para as coisas serem mais fáceis dentro de uma própria equipa, ou então que é preciso um certificado realmente físico e para depois tu juntares ao certificado que é de software. Portanto, software mais hardware e que é feito pela Multisert, mas mais uma vez tens que ir à Multisert, tens que pedir, esperas uma semana. Portanto, alguém, como um negócio imobiliário de um mercado não exclusivo, que tu precisas assinar o contrato de mediação ali, que na lei disto tem que ser manuscrito. Hoje em dia não, porque o INPIC, por causa do Covid, disse que podia ser uma assinatura digitalizada, que ainda é pior, é basicamente chegares a um PDF que pode ser a tua prima que tem a tua assinatura num computador e assina o documento e torna aquilo legal. E eu comecei, mas porquê que isto é assim? Então estamos a vender a tradição digital, não é? Temos um mercado que tem uma figura que é o contrato de mediação, que basicamente quase só existe em Portugal e obrigamos que aquilo seja uma assinatura manuscrita e isto bloqueia tudo o resto. Porque uma coisa é a pessoa não querer assinar o CPCV porque no seu cérebro a sua percepção lhe diz que aquilo não é legal. é pá, mas por favor, porque na verdade na lei há o princípio de boa fé e nós temos ali no limite, no limite, ok, nós temos uma série número de passos onde identificamos todas as pessoas e portanto, e respondendo àquilo que já estava a dizer, é pá, esta é a barreira, que é a percepção que as pessoas têm e o desconhecimento que as pessoas têm da legislação que nós estamos a trazer para cá e estamos a começar a vendê-la e revendê-la. Os portugueses são ótimos engenheiros, atenção, o problema é que é uma porcentagem infima da população que tem essa... Enfim, neste caso foi a Cibos e neste caso a Via Verde fizeram dois sistemas que são reconhecidos internacionalmente. Mas nós estamos a falar, atenção, isto tem que ser contextualizado, não é? Nós estamos a falar de um mercado de trabalho da mesma forma há 40 anos porque nunca foi necessário. Eles conseguiam continuar a vender casas da mesma forma. mas o problema não são eles, são as pessoas. Este aqui é o problema porque para eles foi que alguém disse ao Tiago mas está bem mas tu lançaste esses dos contratos digitais. Sim, mas eles conseguem continuar a fazer? Sim, mas conseguem. Agora, os agentes mais inovadores é que vão reprecepcionar o valor mais cedo e esses a longo prazo que fazem uma aposta a longo prazo como eu vão ganhar de certeza absoluta. Ok? E é neste ponto porque eles conseguem fazer as coisas da mesma forma. O problema é se o serviço é melhor ou pior prestado ao seu cliente independentemente de quem ele seja. Ok? Portanto, isto não é tudo mau isto para mim é factual. Eu cheguei a um mercado onde os grandes inovadores olhavam para o dinheiro que é para as comissões vamos criar aqui geradores de leads ou vamos ajudar na angariação os agentes o que eu acho fantástico porque também aquela visão que eu já vi que vamos tirar aqui os intermediários não é possível porque a compra de casa é uma coisa sentimental é uma coisa emocional nós descobrimos isso nos questionários que nós fazíamos. Ok? Os agentes e os mediadores vão continuar cá durante largos anos décadas possivelmente somente para o mercado menos maduro como o português porque se olhamos para o UK e continua a haver não é? E eles já fizeram o grande caminho não vale a pena portanto o que nós fizemos foi metermos no meio começámos a olhar para todos os lados e dizemos assim como é que nós vamos resolver este problema? Portanto para o comprador vendedor arrendatário ou senhorio e há aqui variedíssimos problemas que tens para resolver e no arrendamento por exemplo digo-te já que é e eu tentei arrendar uma casa quando vendi a minha e portanto no centro da cidade as boas casas desaparecem no próprio dia não faz sentido como o processo está feito eu basicamente fui visitar uma casa de arrendamento não é? gostei da casa tanto e disse logo eu vou fazer proposta e ela disse mande-me uma proposta para o e-mail o que eu fiz foi pegar a minha documentação IRS CC não sei o que por e-mail o meu IRS por e-mail para aquele agente fica no computador dele e ele eu só vejo isto o agente pega descarrega mete num zip pega nas outras propostas todas mete proposta uma proposta duas proposta três proposta quatro e envia para o coiso e lá vai estar o tipo a abrir cada uma individualmente mas porquê que eu não faço uma coisa centralizada onde chega e mete-te logo pum não me das-te-se borde isto quer dizer não faz sentido não é? e o tipo diz logo não quero este porque vê o tipo tem ganha 700 euros o outro ganha 2000 claro quer ter o dinheiro do lado dele não é? ou porque aquele dá três calções e este dá duas portanto e é que as agências não conseguem resolver isto até porque tens dois blocos de agências franchizados e os não franchizados uma coisa é o volume de negócios que a Remax deu 60% outra coisa são as pessoas que estão lá que é mais de 70% do mercado que não são franchizados e esses não têm e-mails porque eles andam contra os trocos e portanto a nossa solução foi pensada para todo o mercado e para resolver este problema em específico de eles conseguirem prestar um serviço e onde a informação trocada é segura ok o processo é eficiente e eu não tenho que estar a pedir uma pessoa para fazer 20km de Cascais a Lisboa gastou 10€ em gás óleo mais 2€ em portagens mais 3€ em parquímetro epá dê-me 40% do dinheiro a mim e sejam mais felizes pronto foi isto é isto que nós estamos a tentar fazer é automatizar e nunca ninguém tentou fazer isto falas-me dos mídias e eu quero falar no Nónio eu não entendo no Nónio eu não leio nada tudo o que vem o ecrã preto do Nónio close vou ao outline vou a outra coisa qualquer vou ler noutro deixei de ler João sério eu quando estive na Real Fever e onde estive ali no Meio que é um mundo diferente eu também isto agora podia dar aqui outra conversa pelo mundo do futebol e pelo mundo dos mídias sim vou tentar responder isto de forma sucinta mas por dentro esta conversa bem é até mais idionda do que esta porque o mundo do futebol bem é para fugir é para fugir ok o que eu vi eu posso contar um episódio eu acho que agora não há problema contar um episódio para depois perceber mas primeiro vou à parte dos mídias estão desacreditados não têm estratégias ok e nesta altura apesar de eu não simpatizar muito com o jornal que é o público o público está a criar uma coisa que são data de journalists inclusive inclusive eu tenho uma ideia de negócio para isso que já falei com alguém também ele se vir isto de certeza que vai estar a rir e eu acho que tem que caminhar por aí porque o jornalista tem que ser tem que ser tem que ser composto por duas coisas que é opinião e data e mais uma vez segunda regra de Pareto não é 20% do teu esforço alcança 80% dos teus resultados portanto eu acho que 20% pode ser data 80% pode ser opinião mas a opinião tem que estar sustentada em data não pode estar sustentada em ideologia ou porque eu acordei com sol ou com nuvens ok e portanto eu acho que vai caminhar para aí quem não fizer este caminho acho que vai ficar para trás claramente porque os mídias não têm dinheiro portanto contratam piores pessoas ok é inacreditável a quantidade de typos erros que hoje em dia na televisão então que os estagiários cometem porque só lhes podem pagar eles ou porque as fias é que estão a agregar o maior valor mas eu ainda não tenho nada a ver porque isto é um mercado livre cada um faz o que quer e pronto mas eu acho é isso é que Portugal também tem esse problema não é da politização ponto número um e a politização é política como é privada é igual isto no mundo do desporto é igual a influência que os três grandes fazem perante os mídias é inacreditável e perante os clubes com os empréstimos seja o que for e portanto isto para mim está tudo errado eu sou a favor de transparência máxima e acima de tudo tornei-me porque eu não era assim até muitas vezes também entrava em incoerências e eu fui aprendendo disso até porque era acusado muito disso e mais ou menos nós temos que aprender com o que nos dizem e tornei-me fui-me tornando uma pessoa cada vez mais analítica e hoje em dia se calhar sou demasiadamente analítico aprendi muito principalmente na Real Fever com a equipe inicial e mais ou menos tirar o melhor que há nas pessoas eu aprendi muito com eles essa parte analítica e tem que ser dito que é vamos decidir como há em data não é naquilo que tu pensas estou numa mesa alguém que dá uma opinião obrigado pela tua opinião vamos ouvir alguém que dá mais opinião ok agora onde é que isso está sustentado porque a opinião toda a gente as tem não é e portanto eu acho que hoje em dia se fala muito em data e no perigo que a data e numa sociedade de supervigilância etc não é mas nós estamos num período de mudança brutal e portanto tudo isto é como se estivéssemos no tempo da revolução industrial eles também aprenderam não é todas as leis do trabalho que eles tiveram que fazer as iterações foi um período extremamente de conturbato socialmente porque havia uma indefinição grande mesma coisa agora com os robôs e com a perda e eu tenho grandes discussões debates sobre isto porque são a serra indefensor contra muita gente que é contra qual é que é o impacto que a automação vai ter no emprego ou no desemprego e sobre depois o UBI o rendimento básico universal que também vai dar uma discussão enorme isto para dizer o quê? mídia estão em modo de sobrevivência e quem está em modo de sobrevivência normalmente as coisas são sempre feitas agora vou para ali agora vou para ali não é? eles não têm o método da inovação rápida do método Lean não têm teriam que contratar alguém que é um método de experimentos rápidos iterações ou seja experimento as coisas muito rápida enquanto numa grande organização demoras muito tempo a experimentar uma coisa não é? há agora uma coisa que inclusive o Hugo que teve aqui há pouco tempo trouxe da inovação corporativa que é essa parte da startup tem que passar para as grandes empresas rapidamente tem que passar que é para quê? porque os mídia têm que perder a arrogância e têm que começar a aprender com os consumidores e não o contrário eles não têm que achar que são os donos do conhecimento porque já não são até porque o conhecimento hoje em dia está nas pessoas até porque as pessoas hoje em dia têm acesso é tudo e isso também é um problema porque há aquela frase está aí na internet é verdade ouvir argumentos do tipo somos nós que produzimos conteúdo e eles é que ficam com o revenue então queria uma empresa queres que ficas com o revenue quer dizer isso chama-se business model innovation quer dizer tu tens aqui uma vaca sagrada que está há 30 anos a dar-te dinheiro chega alguém muda as regras do jogo e tu achas que tens de continuar com as mesmas regras do jogo desculpem lá a minha atitude corporal mas isto não foi isto não faz sentido nenhum e isto é o que se passa hoje em dia não é metam pessoas isto agora sou eu quase a fazer um apelo a quem ger não é metam pessoas que sabem disruptivas e que não têm medo de arriscar a gerir as coisas não é pessoas que vêm um bocadinho mais à frente e pessoas que não olham só para os números porque isto tem a ver com brand consumer ok há um autor que eu aconselho a lerem Martin Lindstrom que fala sobre brand sense e é um tipo que imagina uma marca de os livros dele são extraordinários eu até sou muito pouco de fazer elogios públicos eu vou ao twitter falar com ele mandar-lhe mensagens porque o gajo é inacreditável e para mim abriu-me o cérebro é um tipo passa o tempo da vida dele a viajar a salvar marcas é o que ele faz é salvar marcas e ele conta umas histórias entretanto de uma larca de cereais que vendia muito mas no Paquistão não vendia acho que era no Paquistão e a marca não sabia porquê não sabia porquê e o que é que ele faz o que é que este tipo faz o gajo vai para o terreno mete-se na rua aqui olha para as pessoas identifica uma pessoa vai falar com ela identifica a outra vai falar com ela e de repente diz assim ouça eu estou a fazer isto não sei o que importa se eu vá à sua casa não é e começam a fazer perguntas quem é que compra os cereais então descobriu que naquele país era as avós ou as mães que compravam os cereais agora já não posso precisar e elas gostavam mais de uma cor e a caixa tinha outra cor era só a cor era só o packaging que segundo as tradições agora eu sei muito bem em concreto os pronórios mas a ideia é esta basicamente ele chegou lá descobriu através de coisas na cozinha do frigorífico e de pequenos sinais que as pessoas e a vivência delas faz não é no subconsciente e descobriu vamos mudar o packaging mudou o packaging o que é que aconteceu só isto eu tive negociações com Sport TV Record a bola acima de tudo ainda foi falar com o 0 a 0 lá ao norte e pronto mas nós tentámos tentámos quase todos os jornais mas obviamente queríamos um player que tivesse visibilidade massiva e entretanto no Record tivemos foi recebido lindamente pelo Bernardo e depois o Bernardo gostou imenso do produto logo na altura e o produto não era o que era hoje em dia e o que aconteceu morreu na parte comercial porque eles tinham Liga Record e a Liga Record dava dinheiro explicar-lhes que eles iam perder se calhar dinheiro nos primeiros dois anos mas depois iam ganhar três vezes mais é pá aquilo na cabeça nos X6 deles não é? Customer Development X6 é pá aquilo para eles basicamente pronto já sabemos porque os mídias estão muito aí embaixo abdicar de uma parte da fatia de receita era ser despedido no ano a seguir também há aqui este trade-off entre o middle management e os resultados têm que apresentar e a inovação o Record morreu aí a bola a bola foi muito gira porque desde a primeira reunião que eu marco no primeiro telefonema desconei para o número geral falei para aí com sete pessoas até falar com o diretor de informática e lá consegui marcar a reunião fui vender consegui ter outra reunião não, consegui marcar essa reunião e nessa reunião veio o dono da bola o senhor 80 anos eu tenho imensa pena de não me relembrar do nome dele eu acho que a bola está a morrer ou já morreu e ainda ninguém sabe porque eles já tentaram vender e não conseguiram e naquele tempo isto em 2016 eu ouvi uma das frases mais inacreditáveis que eu ouvi alguma vez que foi dizerem que a Google porque naquela altura a Google estava a tentar vender meter publicidade no site da bola e a bola dizia a Google é a minha concorrente eu nunca vou deixar entrar a Google aqui pá, eu estava na cadeira imagina um tipo pá, 35 anos não é, ali cheio de peito de feita a vender as coisas e eu e porquê que é isto? olhava para o diretor de informática que não podia dizer nada está ali há 20 anos tivemos para ir 3 ou 4 reuniões com a bola vou-te dizer uma coisa aqui nós Real Fiver metemos em publicidade mesmo assim nós só queríamos naquela altura visibilidade ok metemos dinheiro muito dinheiro ok 5 números à frente 5 números à frente da bola eles recusaram pá, eu não entendo temos aqui uns tipos que têm um produto fantástico estão-me a pagar durante o primeiro ano para fazer um plano de comunicação que está pré-definido ainda dão um produto para os utilizadores deles para se criar aqui um ecossistema pá, isto explica que esta gente não pode gerir mais coisas não é? e não é por eu ser um dos fundadores da Real Fiver e era naquela altura o CEO é pá, não tem nada a ver com isso porque isto não faz sentido matematicamente ok não faz sentido e eu não entendo como é que um jornal que está a definhar a cada dia que passa pá, eu não me lembro a última vez que foi ao site da bola eu não me lembro também por outra razão porque eu deixei de ler bola, recorde todas as notícias do futebol porque eu basicamente saí um bocadinho desiludido daquele mundo das coisas que eu vi pá, eu sou sócio do Enfica há 32 anos ou desde 1989 portanto há 31 anos pá quer dizer isto não faz sentido não é? portanto recorde abdicar da receita dele para um produto melhor perder um se calhar ali meio ano porque nós também a modo de monetizar também que nós pensávamos era diferente bola com este tipo de atitude depois acabámos por mais futebol onde apostaram em nós a parceria correu muito bem pá, mas depois para monetizar era impossível monetizar aquilo fomos para a televisão basicamente na curva da adoção das ideias passámos para a parte massiva nós pá, demos um salto nós crescemos na real fever de 500 para 4 mil 4 mil para 10 mil 10 mil para 90 mil isto tem 3 anos e é muito duro fazer este caminho ok quase tudo de forma orgânica mesmo na televisão o acordo era um trade-off ok, nós não pagámos nada é verdade pá e mas isso o estar lá dentro o negociar o falar com as pessoas deu para claramente perceber que eles estão desesperados e o nómio é isso quer dizer eles perderam a mim como perderam a mais não sei quantas pessoas só as pessoas que estão menos informadas é que possivelmente ou que estão a se aborrifar é que vão para lá não é eu não fui sempre assim eu fui descobrindo isto em mim porque as raízes as raízes as minhas pá, eu hoje em dia quer dizer eu sou eu fui tive uma educação conservadora e cristã e hoje em dia sou zero cristão não é e possivelmente zero conservador tive uma educação militar e de execução e hoje em dia sou um tipo que pá portanto eu também redescobrir-me a mim não é porque tu és aquilo um bocadinho da forma como te educaram e depois podes a certo momento decidir largar as amarras ou não não é e Portugal está não está amarrado está debaixo da terra não é estamos debaixo da terra quase já sou roturado só a cabeça de fora para respirar pá e eu acho que esta é que é a mudança tu disseste que querias falar de educação quer dizer a educação é a base para tudo não é de educação digital desde os seis anos começar a explicar como é que se mexe num ipad num computador não é desde os dez ou é desde os seis o meu puto já sabe ele mexe muito pouco em tecnologia que eu também tipo também muito por causa que eu passei muito tempo com ele nós passávamos muito tempo na rua a andar de bicicleta a jogar à bola que era uma coisa que eu queria e que foi a nossa infância e que nós tivemos os dois a falar não é que a nossa geração basicamente foi foi uma privilegiada não é e a minha ainda foi mais porque nós basicamente com seis anos entrámos na CE eu com seis anos portanto a minha geração de 80 não podia ser melhor eu de facto tive acesso ao elevador social que existiu e os meus pais vêm da gola portanto eu tenho zero os meus pais têm zero portanto eu vejo o impacto que esse elevador social realmente pode ter nas pessoas hoje em dia esse elevador social tem que ser um bocadinho diferente não é tem que se mudar quer dizer e mesmo os resultados agora do PISA mostram novamente que nós estamos a retroceder não é estamos a querer fazer a papinha todas as crianças não está errado isto é um tom de indignação profundo está errado não é mas parece que os rankings que há em Portugal só interessam quando são bons que são muito poucos não é sejam digitais quer dizer eu falo de uma coisa que eu publiquei há pouco tempo no Twitter que é os rankings dos dados abertos em Portugal da qualidade da implementação da agregação dos dados da quantidade de instituições que a disponibilizam são 29 países Portugal está sempre no top down de 5 o que é que é isto? e isto explica muito a falta de transparência que existe na gestão hoje em dia governamental não é aquele ranking que aparece aquilo foi um grupo que estudou os 29 países que os comparou a um a um pá claro que eu agora eu não era assim eu também eu não era assim depois eu tornei-me assim não é? de ir ler de ir à procura pá o problema é que as pessoas não se dão este trabalho e eu consigo se estiver aqui eu apresento-te gráficos se quiseres eu invito os gráficos para pôres aqui para as pessoas verem pá porque pá tudo bem eu já me tornei um bocadinho eu não sei programar é a única coisa que eu não sei fazer ok mas eu entendo totalmente o que é que é inovação o que é que é um sistema de informação ok e como é que o negócio aqui se pode reinventar isto chama-se design thinking ok é um jargão agora que se utiliza para isto epá nós temos que mudar qualquer coisa e temos que começar pela cabeça das pessoas e se calhar porque o compromisso também é tão necessário não é? pelas conversas tão diferentes com tanta diversidade não é? porque nós precisamos de começar a alterar a cabeça das pessoas a forma de pensar o yes man tem que acabar eu deixei de querer ir para o mundo corporativo porque eu tinha muita dificuldade em ver coisas que eram pouco éticas ou que eu não faço isto tenho que agradar ao meu chefe porque eu a seguir quando o meu chefe gosta muito tanto de mim quando o meu chefe for-se embora ele vai dizer ao outro chefe que sou eu que vou subir e eu vou para o lugar dele e depois começam os compadrios e Portugal está cheio de compadrios de uma ponta à outra não faz sentido se calhar sou eu que sou um gajo fora de sistema não é? epá é muito mais difícil para mim mas há uma coisa que eu digo a toda a gente é eu também sou assim porque quem manda na coisa mais importante que há na vida de toda a gente que está aqui que é o tempo sou eu eu é que mando no meu tempo se fosse verão eu parecia aqui de calções e os calções não mexem no meu cérebro aí há protocolos há não sei o que sim senhor eu respeito os protocolos eu venho do colégio militar eu sei muito bem o que é um protocolo ok eu aos 13 anos estava em sentido com mais 100 gajos a aprender como é que se metiam os talheres e como é que se metia o colégio e como é que eu me sentava à mesa ok epá temos que mudar eu sou um liberal portanto sou a favor do mercado livre sim por vezes tem que ser regulado e eu acho que está isto é um bocadinho pode ser um bocadinho incongruente mas chegou a um ponto em que sim que eu acho que tem que ser regulado ok não faz sentido também ser tipo eles estarem cá e não pagarem impostos cá eu acho que deviam pagar eu sinceramente acho uma porcentagem pequena mas deviam pagar não é não faz sentido eles estarem a levar mais-valia para fora assim a verdade é que encontraram uma forma de o fazer como se trata de inovação a legislação não estava pronta há um buraco deixa-me quanto mais o buraco for maior para mim melhor não é e agora pessoalmente nos Estados Unidos aperceberam-se isto estes escândalos especialmente a eleição do Trump e é muito o Trump ganhou porque identificou identificou uma zona com 10 mil ou 30 mil votos que ele ganhou e que sabia que ia decidir a eleição e ganhou como Facebook não é e com micro-targeting e hyper-targeting não é e ele passou tanto influenciou e manipulou é esta pessoa vamos passar vídeos 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 para os vídeos mais ou menos que eles achavam que eram verdadeiros que eles manipulavam o vídeo começavam a fazer a cabeça à pessoa a seguir àquele vídeo vê este vídeo a seguir àquele vídeo vê aquele vídeo isto é um algoritmo está feito e ganhou a eleição pá mas isto é o caráter dele quer dizer eu faço eu também faço micro-targeting e não sou assim mas eu tenho o meu caráter não é e no entanto tenho o meu objetivo o meu objetivo também é sempre criar valor e nunca o dinheiro em primeira instância é sempre criar valor porque eu sei que se criar valor o dinheiro é uma consequência direta não é portanto sim hoje em dia eu acho que os bico forte é um problema ou seja não é tem é representam um problema para a sociedade por causa disso tu disseste e eu acho tem que se encontrar aqui uma forma eu não sei se é desmantelar porque o desmantelar implica obrigar os criaram e eu sou contra isso totalmente contra acho que não faz sentido porque eles tiveram a visão o Google em 1999 ninguém queria saber o Bezos quando decidiu estudar o mercado de internet e percebeu que ia crescer 300% ao ano decidiu fazer a Amazona vender livros depois teve tanto dinheiro e começou a fazer o resto mas o mérito está lá o problema das pessoas também neste caso é que não sabem o que é preciso para criar aquela empresa os anos ao princípio aqueles primeiros 5 anos ele se calhar sabe-se lá o que é que ele fez ok teve mérito sim porque é um executante brilhante é possivelmente o melhor gestor de sempre não é? pá seja com os reportes que há dos trabalhadores ou não a verdade é que aquela empresa ele nem sabe quanto dinheiro é que tem e nem é o dinheiro que tem é o valor porque ele não tem o dinheiro ele não tem o dinheiro as pessoas têm de perceber isto as pessoas muitas vezes dizem ai vai dar cá o dinheiro nem é que ele não tem o dinheiro aquilo é o que representa a valorização de capital dele quer dizer isto também há aqui uma diferença que as pessoas todas as vezes manipulam a seu belo prazer portanto conclusão acho que tem que se regular de alguma forma numa regulação que permita que a inovação continue ok isto é um equilíbrio muito difícil eu acho que a comunidade europeia já está a caminhar para isso eu acho que também muitas das vezes isto é isto são dois lados da equação nós só estamos a olhar para um e o valor que eles trouxeram à sociedade principalmente a Google e à Amazon ao Facebook se tornou numa coisa que era primeiro para engate e depois se tornou numa rede social rebentou com o Wi-Fi e depois se tornou neste monstro por causa dos investidores e do dinheiro que todos nós acho que eu reprovamos não é? quer dizer eu só tenho Facebook muitas das vezes por causa dos meus projetos porque eu tenho ali quase 5 mil pessoas é são marketeer portanto eu tenho que é isto se fiz 10 publicações no Facebook neste último ano é pá foi muito é isto portanto sim eu acho que tenho que caminhar não sei qual é que é a solução não faço ideia qual é que é a solução eu olho muito mais para aquilo que eles nos trouxeram porque acho que realmente aquilo que eles nos trouxeram mudou a sociedade e mudou a sociedade nem sempre para mal há muita coisa invisível de comodidade produtividade das empresas a capacidade de escalar o negócio fazes o negócio aqui e levas para o outro lado ok portanto era muito mais difícil antigamente não é as pessoas criarem negócios hoje em dia há um tipo tens um emprego e estás ali a criar um negócio que está a 3 mil euros por mês se tu souberes compras na Amazona X vendes a X mais 1 e as pessoas vão comprar ok portanto o capitalismo não é que nos tirou da pobreza extrema nos últimos 30 anos passou de 50% para 10% da população mundial os 10% têm acesa os 50% não têm a certeza mas representou um declínio inacreditável não é exponencial mas abrupto da pobreza extrema foi muito por causa também do que se passou na tecnologia e todos os produtos e serviços que foram criados à volta deste ecossistema vão paga por esses 4 mas esses 4 tiveram a sorte de estar nos Estados Unidos tiveram a sorte de viver aquela tempo do .com não é é verdade eles também tal e qual como o o Balcão Gladwell, no Leave Out Liars, é muito giro, acho que é as primeiras 10 páginas, mostra, ele basicamente fez uma lista das pessoas mais ricas da humanidade. Epai, vão ler e percebem que isto não tem a ver com o mérito, nem sempre tem a ver com o mérito, tem a ver com teres nascido no ano certo e depois estares na altura certa, na área certa, e teres a capacidade de executar. Porque se eu quisesse fazer aquilo 5 anos mais tarde, ou o Bill Gates, eles não tinham conseguido o que já outros tinham partido. E naquela altura eles foram contra a IBM, contra o mainframe. Portanto, isto nem sempre é mérito. Tantas vezes o timing, e isto fala-se muito em o que é que leva uma startup a ser bem-sucedida, e uma das coisas, para além da equipa de fundadores, ter que ser coesa e ter que executar e ter boas ideias e não ser risco adverse, basicamente ter uma propensão ao risco como eu a tenho, mas o timing onde tu estás é fundamental. Eu, por exemplo, dou-te um exemplo, eu sinto que, por exemplo, na Unlocking, eu vendi a minha casa na altura certa e que me trouxe para este mercado que eu olhei e que eu disse é o timing certo. Infelizmente, foi o timing certo para nós. Infelizmente. porque o Covid ajudou-nos. Não é? Eu estou há um mês e meio a vender o produto. O feedback é esmagador. 95% sim. Onde 95% sim vê valor, quer, não sei o quê. Apesar de ter aquela barreira cultural, portanto, o ciclo de venda vai ser um bocadinho mais longo. Mas nós vamos conseguir. Se não fosse o Covid, se calhar não tinha esta esta facilidade de comunicar e das pessoas percepcionarem o valor de forma mais rápida. Portanto, o timing aqui é fundamental. O que eu te disse no mercado da alteração que houve em 2016 é essa criação desse single digital market. Que, na verdade, vai representar aquilo que é o mercado dos Estados Unidos. Porque tu aqui tens 29 legislações. E, portanto, torna-se muito mais complicado. Não é? Tu... Uma coisa é escalada e uma coisa é nos states. Facebook ads para todo o lado. Não há problema nenhum. Dentro de cada Estado há umas pequenas coisas, mas aquilo é... É pá. Pronto. O liberalismo está lá mais que implementado. Até é extremista quase. E eu nem sou assim... Eu sou um liberal, mas não sou um libertário. Ok? E muitas vezes lá eles até que são quase libertários. No meu ponto de vista, daquilo que eu interpreto. Esse mercado digital único em 2016 com a identidade soberana, com as assinaturas digitais, com os stress providers, eles estão a criar a base sustentável para depois a Europa, daqui a 15, 20 anos, ser esse player. Não é? E os millennials que basicamente querem fazer tudo digital e que não querem, na verdade, deslocar-se de lado nenhum, vão ser realmente as pessoas que vão levar isso para a frente. Portanto, eu acho que a Europa acordou. Inclusivamente agora. Está a ser criada aquilo que eu explico como a estrada a blockchain europeia. É assim. É basicamente a infraestrutura de blockchain de serviços que está a ser criada neste momento. É BSI. European Blockchain Services Infrastructure. E há uma... Pronto, a blockchain é uma arquitetura distribuída. Portanto, vamos falar em arquiteturas distribuídas. E, portanto, a descentralização, ok? Com os nós em cada país ou em cada cidade. Portanto, é uma autostrada que qualquer um pode aceder. Qualquer um. Ok? Quando tiver implementada. Porque é uma autostrada de serviços onde tu podes ir consumir. Ok? E podes retirar daí mais valias. Eu acho que para além disto há neste momento a tal bazuca que eu acho que é bem feita desse ponto de vista. Estou a falar só de fundos europeus. Estou a falar dos fundos europeus que são geridos por Portugal que isso é uma coisa completamente diferente e que eu não quero falar. Estou a falar de fundos europeus mesmo. Ok? Inovação à série. Em que o dinheiro que se dizem que sim passado 30 dias está na tua conta. É isto. Porque inovação nós precisamos de dinheiro para inovar. Quer dizer, senão como é que é um tipo não é? Tu tens de estar com a cabeça no sítio certo. E portanto, há inúmeros projetos em todas as áreas de todos os padrões. Há um investimento muito grande hoje em dia na parte da criatura distribuída e na parte da tecnologia da blockchain. Nós, como estamos a digitalizar agora só para dizer isto, nós como estamos a digitalizar este processo de compra e venda há muita troca de informação. Nós temos que garantir que esta troca de informação é segura e portanto vamos querer fazê-la por blockchain. E desenvolver Deep Tech AI é o que nós queremos fazer em nossa ideia e portanto será uma das próximas coisas que vamos fazer com toda a certeza até porque isso nos vai trazer também valor acrescentado. Relativamente à Europa eu acho que nós estamos no caminho certo porque eu hoje em dia passo muito tempo nos portais da comunidade europeia a aprender tudo aquilo que eles estão a fazer até para conseguir também não só absorver o conhecimento como se calhar e buscar algum dinheiro também. No sentido de criar use cases que depois podem ser replicados por essa Europa fora. Este mercado representa 508 milhões de pessoas. Portanto alguém que cria uma empresa em Portugal para Lisboa ou é um café ou então está maluco da cabeça. Porque tem que criar é um produto para a Europa porque em vez de estares a segmentar a vender para 10 milhões e que não são 10 milhões não é? Vendo aí Lisboa no Porto estás a vender para 508 milhões. Portanto basta uma porcentagem ínfima deste valor de 508 para tu já te valer a pena fazeres um investimento em tecnologia. Eu digo isto a todo o tipo de empresas construção todo o tipo de serviços o que eu vejo é uma resistência à mudança brutal. E eu digo-lhes amigos meus eu ajudo-te a fazer isso pagas-me zero eu não quero que tu me pagas nada eu quero é o teu bem. Só que este mindset ninguém sabe o que é o single digital market é o mercado digital único não é? E já agora num documento que eu li que é desculpem lá que é o EIDAS for Dummies vão lá procura EIDAS for Dummies eles dizem lá o EIDAS o euro está para 2000 na mudança como o EIDAS está agora para esta parte toda digital dos trust providers para a internet vai haver uma mudança nada vai ser igual já passou 4 anos e ainda nem sequer chegou aqui a Portugal isto quer dizer estou eu agora a vender isto e para mim é uma oportunidade mais uma vez João timing portanto correspondendo eu acho que tem que haver relação essa relação tem que ser equilibrada para não castrar os inovadores e os disruptores que são fundamentais para que as economias se tornem mais produtivas mais transparentes e mais inclusivas e eu por exemplo naquilo que me moveu a fazer a Unlock It foi isto eu quero um mercado mais transparente mais inclusivo e mais produtivo e que não me obriguem a fazer deslocações quando eu não preciso mais um mercado e mais produtivo 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 e mais produtivo